Fala amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walterinho, você está no canal GTEC Gameplay e hoje nós estamos com o Realme 7 para a gente fazer o teste do jogo Arc Mobile para ver se vai funcionar tranquilamente, para ver se roda no máximo, para ver se a temperatura do celular fica muito quente, para ver aí o FPS e também o consumo de bateria dele então vamos olhar aqui porque o jogo já está aberto na verdade aqui bloqueou a tela, mas rapidinho a gente desbloqueia e vou mostrar para vocês aqui em opções, olha só, olha só o vídeo épico e resolução no máximo, vamos ver se o celular vai aguentar vamos apertar aqui em jogar o Arc, modo single player não, vamos voltar, vamos no modo multiplayer que é o modo que eu costumo colocar mesmo vamos escolher um server que não está tão cheio assim deixa eu ver, vamos nesse aqui, vamos entrar então enquanto está entrando aqui, vamos olhar na bateria, quanto de bateria que ele está está com 72% e vamos ver até quanto que vai cair de olho no nosso cronômetro que eu acabei de dar play aqui e vamos dar um zoom aqui para ver tá, o que você está esperando será que bloqueou, será que travou? estou achando que travou, hein estou achando que travou vamos fazer o seguinte, vamos entrar, vou colocar no gráfico mínimo para ver se entra, aí depois eu vou aumentando o gráfico já aqui colocando no gráfico máximo, parece, parece-me que travaste tá, opções, vídeo, vamos colocar no baixo aplicado, vamos jogar, single play, novo jogo agora está carregando, as patinhas andando, as patinhas concluído, não vou mexer nessas criações é só, cadê o áudio? quero escutar está no gráfico baixo com a resolução no máximo eu estou percebendo algumas trabadinhas ó, está dando umas travadinhas mesmo no gráfico baixo meu Deus, estou em um lugar muito ruim vamos pegar a pedra primeiro será que eu consigo pegar mais pedra aqui? pegando mais pedra ó, deslizar para cima para pular beleza ó, vamos bater um Dudu aqui, ó eu não consigo bater um Dudu agora sim vem Dudu na porrada vem Dudu vem para a porrada Dudu vem vem para a porrada Dudu Ih, matei o Dudu será que eu consigo pegar as coisas do Dudu? ai, não morreu não agora morreu aí, estou pegando as coisas do Dudu beleza olha só nesse gráfico com a resolução no máximo está dando para jogar tranquilo não estou tendo dificuldade vamos ver o Game Mode aqui se abre, né? que tem jogo que ele não abre aí, nesse jogo ele não está abrindo também não aqui opa, o que é isso? peraí o que é isso aqui? tem uma setinha aqui que apareceu ai, ai, ai olha lá, mudou de lado o que é isso? que setinha é essa? o que essa setinha faz? tem uma setinha que apareceu aqui eu não estou sabendo não estou sabendo o que fazer com essa setinha ah, agora eu consegui e agora eu vou tirar estou aprendendo estou aprendendo pegar umas madeiras aqui depois se eu tiver tempo talvez eu jogue mais nesse jogo, né? vamos ver se a gente consegue em configuração como é que a gente vai em configuração aqui aqui, aqui achei configuração vídeo vamos botar agora no épico na resolução máxima ó, está rodando ainda o celular começou a esquentar um pouco já não está mais na temperatura ambiente mas está dando para jogar no modo épico ó ó a água olha a água como que a água está bonita mergulhando mergulhando e nadando lá vem o peixão me morder não me morder ai, mordeu 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 ai, ai, ai morri nadando não consegui mostrar o fps para vocês porque tem jogo que aparece tem jogo que não aparece mas como vocês viram dá para jogar aqui o arc mobile tranquilamente no realme 7 e nós vamos ver também a pontuação para onde que vai cair a pontuação dele aqui da pontuação da bateria, né? para qual porcentagem que caiu deixa eu ver se eu consigo ficar na posição legal aqui deixa eu ver aqui, ó deixa eu ver ali foi onde que eu morri então vamos ver a pontuação da bateria dele até quanto que caiu em 5 minutos de jogatina olha só, a bateria dele foi para 70% o que eu percebo é que ele cai cerca de 4% a cada 10 minutos o que dá mais ou menos para você jogar umas 4 horas a 5 horas dependendo do gráfico que você colocar o celular esquentou um pouquinho aqui no épico acredito que com o tempo ele vai esquentando mais mas dá para você jogar tranquilamente o arc mobile se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar sua curtida se inscrever no canal ativar notificações e compartilhar para pelo menos 2 amigos para a gente poder atingir os mil inscritos ainda nesse mês para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês lembrando que tem vídeo aqui todo santo dia então é isso siga nas redes sociais resta em juízo e até o próximo vídeo abraços